Olá, no final do século XX, novos modelos de jornalismo popular surgiram no Brasil, tanto em jornais impressos quanto na televisão. No rádio, esse modelo existe há muito mais tempo. O jornalismo popular é o assunto que o Mídia em Debate vai analisar com Alexandre Mota, apresentador do Balanço Geral, programa da TV Record, com o jornalista Fábio Schokanoff-Tier, coordenador do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e com o radialista Paulo Josué, apresentador do programa da Rádio Caixara. Bem, a ideia de jornalismo, de programa popular, está estreitamente vinculada à ideia de atender à vontade popular, ou seja, atender à demanda do público. Essa inserção, essa incidência do público sobre o conteúdo do programa, não tira dos programas populares, digamos, a sua relevância pública, a sua importância pública, transformando ele quase que numa extensão da vontade do público? Em que medida que os programas populares têm autonomia para descontentar esse público, e em que medida não tem? Desculpa. Eu estou na frente de três caras que estão com o comunicador para falar. Podem que os três falarem. De que forma ele vai atender a esse público, se ele não passar, se ele não estiver atento, na verdade, a essas demandas, ao que emana do público? Nós temos alguma coisa que é o virtual, o estúdio. Nós temos a rua. Esse rádio que nós fazemos, eu falo seis horas por dia. Eu fico muito mais tempo com algumas pessoas do que a família dela. Nasce uma interação muito grande. E a gente sai para a rua. E a gente tem hoje mecanismos, ferramentas de interatividade, que nos proporcionam saber na hora o que está passando do outro lado, o que é que sente, o que é que pensa, e com um mínimo de sensibilidade. Sensibilidade no rádio começa às seis da manhã, quando a temperatura é dez, e eu tenho que ir lá na rua para ver se não está ventando e não tem sensação térmica. Para dizer para a pessoa, hoje tem vento. Hoje não dá para botar guarda-chuva porque está chovendo, mas tem vento. Veja que então a gente, ao responder, ao preparar a pessoa para sair de casa, ao dar-lhe as notícias, ao mandar uma mensagem positiva, ao inspirar um sorriso, quem sabe até contar uma piada, a falar de Deus, na verdade. José Paulo Bisol, que eu conheci aqui nesta casa, dizia o povo precisa de consolo. Eu não chegaria a tanto, mas diria que nesta cidade grande, onde a carência afetiva é grande, onde a solidão é grande, a família não tem casa. Os amigos nem sempre me acordem. eu ligo o rádio e ele fica falando das coisas que me interessam, não é verdade? Eu acho que vem daí. E aí a gente tem que responder aquelas demandas que nos chegam, não é verdade? Prestar atenção. Alexandre, desculpe. Não sei se você responde. Não, vamos conversando entre nós. Esta, quando eu digo, não há dúvida nenhuma que os programas populares, eles atendem o interesse do público, ou seja, o público está vendo. E que bom que se presta atenção no público, não é, Xerê? Eles mandam na gente. Que bom que se presta atenção no patrão, não é? A questão que eu trago é, nem sempre o interesse do público se confunde com o interesse público. No sentido que, às vezes, por exemplo, o público não está interessado, por várias razões, está cansado, sei lá o quê, de ver notícias em determinadas matizes. E, às vezes, nós temos obrigação de dá-los. Em que medida que este interesse do público não acaba nos pressionando demais e nos tirando, às vezes, espaço para trazer notícias que nem sempre são desejáveis, nem sempre são agradáveis, nem sempre são notícias que o público gostaria de ver. Como é que tu trata, Alexandre, que tu fazes tão bem isso, destas duas vertentes? Tu percebes ela, ela se apresenta sobre ti? É que o público é tão diverso, né? Ele é tão variado. E, no meu caso, que eu comento as notícias, ou a maior parte delas, a gente, eu acho que, em alguns casos, é o mais desagrado do que agrado. É boa parcela do público. E, principalmente, aí eu coloco no público também a questão do poder público, a questão dos governantes, dos poderes, judiciário, legislativo, executivo. A gente tenta, porque o básico da nossa profissão, né, de jornalista, radialista, é informar, levar notícia, levar todos os lados da notícia para o telespectador, no caso da televisão, para o ouvinte, no caso do rádio, para o leitor, no caso da mídia impressa. A gente faz isso. Mas, a partir do momento que, além de informar, a gente pode diminuir os problemas ou encurtar aquela relação das pessoas que precisam de ajuda e aquelas que estão dispostas a ajudar, ou melhorar a qualidade de vida da pessoa, eu acho que isso é importante. Eu acho que o jornalismo popular veio para isso. Eu costumo dizer, de forma mais resumida e num linguajar mais do povão, que a gente veio para incomodar, né, incomodar quem está errado, cobrar daquelas pessoas que estão, assim, espera de um, digamos, popularmente falando, um cutuco para a pessoa reagir e atender o que a população está esperando. O jornalismo popular, quando a gente fala, quando me convidaram, olha, a gente vai debater jornalismo popular. Eu falei, mas jornalismo popular é tão complexo, né? Não é uma conta de A mais B ou de 2 mais 2. Ele é muito complexo. Mas a minha visão de jornalismo popular é um jornalismo onde o povo tem vez e tem voz. Eu sempre uso isso na televisão. No caso do Balanço Geral aqui no Rio Grande do Sul, ele não criou esse espaço. Eu acho que esse espaço de jornalismo popular, ele veio da época da TV Gaúcha. Houve um jornalismo popular, foi realizado um jornalismo popular que se perdeu ao longo do tempo e passou a fazer um jornalismo, depois da transformação da Gaúcha em RBS, um jornalismo eletizado. E o Balanço Geral e a Record, o jornalismo da Record, veio para reacender essa chama, digamos assim. E o que eu faço em televisão é o que o Paulo sabe muito bem fazer em rádio. O jornalismo popular, ele tem uma raiz muito forte no rádio. Porque não há meio de comunicação mais popular do que o rádio. Não existe, né? Dentro disso, se não me permite... Professor especialista, né? É, não. Estão aqui na minha frente. Primeiro é uma alegria estar aqui. E, na verdade, sim, eu vejo que o jornalismo... Quando a gente criou o Diário Gaúcha, eu tive a alegria de fazer parte da equipe que fundou, que criou o jornal, que montou o jornal, pensou nele, ele foi montado em cima de três pontos importantes, que eu julgo fundamentais. O serviço, o entretenimento e a educação. A informação juntando esses três elementos, né? E aqui eu quero destacar a questão da educação por conta da tua pergunta. A educação que a gente, que eu sempre vi e que eu vejo colocado nos jornais populares do Brasil, de fora do Brasil, a educação que se pensa é trazer informações novas para as pessoas. Quer dizer, aumentar a capacidade intelectual dessas pessoas, independentemente do que for. Independentemente do que for. A grande questão qual é? O Motta levanta uma questão que é bem interessante. Essas pessoas que hoje consomem, e hoje que a gente falasse, né? Final do século XX, que hoje consomem o jornalismo popular, elas foram alijadas de todo o processo de comunicação historicamente, né? Se nós formos buscar lá 1860, 1870, o jornalismo era popular. A partir de 1920, ele se elitiza de uma maneira bastante importante. Década de 50, então, nem se fala. E se tu falasse para um jornalista, na década de 40 e 50, que tu te ia escrever para o rapaz que varre rua, para o pedreiro, ele enlouquecer contigo, né? Este jornalismo popular que se faz depois de um processo que houve notícias populares, que leva para um outro caminho e tal, esse jornalismo popular, ele resgata, na verdade, uma população que é a população que trabalha pesado, que tem, que às vezes perde cinco, seis horas no trânsito, indo de casa para o trabalho e voltando, e ele precisa aumentar a capacidade intelectual desse cara de alguma maneira, né? Então, isso se faz, sim, com entretenimento, isso se faz com muito serviço, né? Mas eu acho que esse jornalismo resgata uma coisa que, para mim, é fundamental, é a relação entre o jornalismo e o público. Saber quem são as pessoas para as quais tu estás falando, escrevendo, enfim, eu acho que isso é um resgate muito importante que o jornalismo faz. Que, em última instância, em última medida, deveria ser o trabalho de todo jornalismo. Só que o jornalismo popular resgatou isso e pegou para si esse processo, porque o restante, o dito tradicional, ou seja, o nome que a gente quiser dar, a impressão que me dá é que ele esqueceu esse cara de lado. Quando se cria o Diário Gaúcho, no final de 1999, mas ele entra, 17 de abril de 2000, ele vem precedido de uma pesquisa que mostra que as pessoas queriam, sim, acesso a um produto que não existia, porque os produtos que estavam naquela época à disposição, e aí eu estou falando de jornal, né? Eles não contemplavam aquelas pessoas, por quê? Porque elas não se viam naquilo. E não se veram, eu costumo dizer para os meus alunos, né? Não se veram assim, eu, Fábio, me veem. Não, mas eu sou motorista de ônibus, eu sei que tem outro como eu que está passando por esse processo. Questão de identidade, né? Identidade. Aproximação mesmo, né? Esse processo, isso que eu acho que é um grande resgate. E aí tu falavas, né, de é público ou é interesse público, é interesse do público, eu acho que a questão, o tripé para mim, o ponto do tripé que fala de educação, ele baliza um pouco isso. Eu acho que, neste caso específico, a gente passa um pouco daquilo que os caras simplesmente querem, a gente vai um pouco mais. Porque eu acho que tem que entregar um pouquinho mais para ele querer cada vez mais, né? No momento que tu passa para ele que ele tem direitos sobre determinadas coisas, que ele pode procurar os seus direitos em tais lugares, que a Prefeitura, que o Governo do Estado, que o Governo Federal precisa lhe entregar determinadas coisas, ele, em última instância, ele está indo adiante. Ele vai seguir. Fábio, a gente age muito no efeito. Eu acho que nos cabe emprestar e incentivar um pouco de consciência às pessoas, né? Com relação à abordagem, os assuntos são os mesmos. Só que lá no rádio, a linguagem do rádio tem que ser basicamente de digestão imediata. As pessoas ouvem rádio en passant. As pessoas não estão ouvindo, prestando atenção no rádio. Estão fazendo alguma coisa e ouvindo rádio. Daí, esse jornalismo popular nada mais é do que o jornalismo falado de uma maneira simples, decodificada. Na capa do jornal Ossou, empresa que eu trabalho, subiu a passagem 5%. Não fala isso. Vê que subiu de 2,15 para 2,35. Facilita, decodifica. Entrega as coisas para as pessoas mastigadas. Mas isso, de alguma maneira, não é o jornalismo? Deveria ser. Por que nós chamamos de jornalismo popular? Pois é. Eu queria provocar vocês um pouco. Na verdade, o nome popular, ele aparece um pouco nos últimos tempos. É a dissertação de conclusão de curso de graduação do Fábio era sobre isso. Depois do seu mestrado, ele faz sobre isso. E o doutorado agora faz sobre isso. E o doutorado faz sobre isso. Que é, qual é a diferença daquilo que se chamava, ou se chama em algumas circunstâncias, no Rio Grande do Sul não se aplica, jornalismo sensacionalista. Ou seja, o sensacionalismo no jornal e o popular. Há diferença entre isso ou o popular usa o sensacionalismo como forma? O jornal, de uma maneira geral, o jornalismo usa isso. Mas por que que, em alguns locais, nos programas que vocês conduzem, vocês assumem a ideia do popular e utilizam isso que se chamava de sensacionalismo? É racional para vocês? Vocês têm consciência de que uma parte do público atribui a isso uma dimensão sensacionalista e, portanto, um olhar negativo sobre essa atividade? Essa palavra negativa e sensacionalista, ela sempre permeou, sempre embasou. O pessoal, os comentários da elite, da faixa acadêmica, sempre se colocaram contra. Na verdade, o nosso programa não tem sensacionalismo, não tem sangue. A gente conta as notícias acadêmicas. Nós temos aqui um doutor que trabalha sobre isso. Eu estou dizendo que os acadêmicos sempre costumaram, isso é tradicional, rotular o rádio popular. O rádio popular que tem essa grande massa. Farroupilha, eu aqui homenageio os colegas da Farroupilha. Nós que estamos lá brigando com aquela segunda posição no Ibope, com aquela quantidade de ouvintes. Na verdade, o que nós vemos aí, nós somos uma janela, tia. Somos uma janela, os assuntos são os mesmos. Somos uma janela, mas a gente não pode insistir, nós temos esse cuidado de passar as pessoas, sobretudo da nossa camada, que ouve esse tipo de rádio, e nos ouve em todas as camadas, que ouve esse tipo de rádio, um pouco, digamos assim, um pouco mais de tristeza, deixar eles mais preocupados, quem sabe mais nervosa. Há que acompanhar as notícias, quem sabe uma risada, quem sabe pegar uma notícia de artista, falar da televisão, dessas coisas. Porque nós temos um público lá que é 65% de mulheres. Nós temos lá, e o professor sabe melhor que eu, um público lá que tem 80% de pessoas acima de 30 anos. Nós temos um pessoal lá que trabalha, que paga as contas, que paga impostos, que tem preocupação com tudo isso. Então, escorrer sangue no rádio, não. Se usou muito isso. Se cuidares, está em desuso esta coisa do sensacionalismo gratuito no rádio. Presta atenção. Mas eu faço uma pergunta para o Fabián. Acho que na maioria das vezes que eu recebo um convite para debater jornalismo, a palavra que é o mais ouço é sensacionalismo. O que é sensacionalismo? Existe uma definição para sensacionalismo? Existe. É ir de encontro, é a forma com que o jornalismo é tratado, com que a notícia é tratada, é o comportamento do apresentador, é o comentário dele. E eu queria fazer uma outra pergunta, emendar uma outra pergunta para o Fábio. Por que nós, jornalistas, e aí a gente pode também nos radiar, por que nós temos mania de sair da faculdade interessado em escrever para jornalista e não para o povo?